Qual a validade da pasta americana? A pasta americana comprada pronta vem a validade do pacotinho. Você já tem lá do fabricante a indicação do que você pode, até quando você pode usar, né? A nossa pasta americana pronta, ela não tem uma validade definida, até porque o açúcar, ele é um conservante, né? Então, da nossa pasta americana pronta, a validade é muito visual, tá? Se eu tô num ambiente muito úmido, ela vai durar menos. No caso, é a pasta americana caseira, né? A pasta americana, desculpa, é isso. A nossa pasta americana caseira, ela tem uma validade mais visual, certo? Porque se eu tô num período de chuva, por exemplo, ela vai ter mais umidade, e aí ela vai ficar com um aspecto mais úmido, certo? Então, a maioria das vezes, ela já vai diminuir o tempo de validade. Se eu tô num ambiente seco, na época que a gente, aqui na maior parte do tempo, a gente não tem problema com isso, porque chove muito pouco, né? Então, a pasta americana dura bastante. O que ela vai acontecer quando vai passando um mês, vai passando pro segundo mês? Ela vai formando uma capa mais dura, mais ressecada, porque ela vai tendo contato com ar. Por mais que ela esteja guardadinha no saco, a gente abre e fecha, ela vai tendo contato com ar. E aí, ela já tá ruim pra desprezar? Não, eu posso só retirar um pouquinho dessa película e utilizar o que tá dentro, que ainda está mole, né? Normal. Eu posso aquecer um pouquinho e voltar pra textura dela. Enquanto ela estiver, eu conseguir sovar ela e voltar pra textura, a nossa pasta americana caseira pode ser usada. Porque ela não tem produto químico, ela não tem conservante, ela não tem nada que mexa com a estrutura dela. Ela igual vem as massas compradas prontas, que vem com conservante, com químico, com as receitas que eles usam, né? Mas a nossa, ela não estraga, ela não mofa, ela não azeda, ela não tem nenhum problema quanto a isso. Enquanto ela estiver na textura de usar, a gente pode usar.